Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Ha! Vem meu amor! Quer fazer amor comigo? É nesse clima aqui I am the first of many Embrace progress Always I am the first of my first of all A second HB DEM DENISE DEM DEM E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso por isso? Eu não sei que ele me está Tem um cachorro Tem um cachorro Ok Esse cachorro não tem um cachorro Se você tem um cachorro terreno para mim Com cachorro terreno, não tem um cachorro terreno Se você tem um cachorro terreno com cachorro terreno ики acho que seremos na impunha vou tentar ó a opar Não, 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 não. Ele já foi morto Ele vai para slotar trang o minhão Isso não é só que eu vou test Eu vou costar o canal Mas não parece que vai Está na parada Eu vou conseguir um A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou cumprir com ele infeliz pessoa se mas se Eu sou o primeiro de muitos. Eu sou o primeiro de muitos. Eu sou o primeiro de um. Eu sou o primeiro de um. O que é isso? 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 O que é isso?